E deram a certa liberdade ali para o Rodrigo concluindo. A formação que a equipe veio, um 3-5-2, a se atirando para cima, isso deixou que envolvesse um pouco essa marcação do Náutico e não conseguisse anular esses pontos fortes da equipe do América essa noite? O último gol a gente já estava com a menos, né? É muito difícil de marcar porque eles começam a rodar a bola na frente da área. E o Galo tinha passado o vídeo deles, eles são jogadores que chutam muito bem de bola da área. Então acho que foi isso que complicou um pouco a nossa defesa. Eles começavam a tocar a bola na frente da área e tu não consegue matar todos os jogadores. Tu tem que fazer o balanço da marcação e quando a gente estava fazendo o balanço da marcação sobrou esse rapaz aí, o caça-rato, que finalizou muito bem. Acho que não foi o mesmo, o balanço da marcação, ele sobrou. Não deu tempo de sair alguém de trazada, da nossa defesa. Bom, eu tomo em consideração a partida que vocês fizeram contra o Fragantino, principalmente no primeiro tempo, levando em consideração a partida contra o Figueirense. O time hoje estava um pouco que dormente, não só no lento, mas estava cansado. Eu senti um time exausto. Estava exausto o time do Náutico? Eu estava cansado. Acho que todos os meus companheiros também senti o cansaço. Tivemos um jogo muito difícil lá contra o Figueirense, onde também jogamos no limite. Tivemos pouco tempo de recuperação para esse jogo. O time do América, meu time, tocou muito bem a bola e isso nos preocupou bastante. O cansaço que a gente vinha acumulando. Então, a gente tem que escolher um pouco nessa partida. Eu peço só, eu peço só, eu peço só. Nessas causas na realidade, o Figueirense, 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 o Figueirense. A sua palavra do Hong Kong, nessa dificuldade de conseguir vencer o América de Natal, o time que vem líder do campeonato e volta nas urnas de rebaixamento? Cansado. Cansado. É muito difícil jogar com a MENSA. A única partida que a gente não jogou com a MENSA foi com a Curitiba. Então, é muito difícil. A gente vem e ainda temos um nível muito alto, jogando dentro e fora de casa com a MENSA é muito difícil. E nós tivemos num jogo, onde a equipe criança foi muito técnica, foi um jogo muito corrido e isso nos gastou bastante para entrar nesse jogo agora, tinha pouco tempo para nos recuperar. Pronto, como o Galo falou pra gente agora pouco na entrevista dele, que era previsível que o Nautic tivesse hoje uma partida de oscilação. Mas o César acabou de dizer que é inadmissível não perder esses quatro pontos que perderam em casa. Como é que está essa relação, a conversa que vocês tiveram com Galo, que vocês já tinham de ideia do jogo, ou a conversa que aconteceu agora, depois da perda de outros dois gols, o tempo todo? Em caso, a gente pode perder pontos, né? Acho que a gente, os dois jogos que fizemos aqui em casa, saímos à frente e deixamos passar, né? E no início a gente tem que tomar algo mais que a gente possa conseguir, para que a gente consiga nos afastar dos outros adversários, né? Acho que o time vem bem, vem jogando bem, vem tendo dificuldades por causa das discussões, mas acho que é agora levantar a cabeça e entrar na discussão.